Na tarde desta terça-feira, Ouro Preto recebeu na Biblioteca Pública da cidade os secretários de Educação dos municípios de Ouro Branco, Mariana, Itabirito, Congonhas e Conselheiro Lafayette. Foram discutidos vários assuntos como protocolo de retorno às aulas, ensino remoto na pandemia, entre outros. Vários assuntos em pauta, mas o retorno seguro às aulas presenciais foi o principal deles. Definido como encontro regional, a ideia é chegar juntos a um caminho para as questões atuais que permeiam a educação. É um colegiado, vamos dizer assim, de parceiros regionais, secretarias municipais de educação, buscando discutir as suas realidades e traçar elementos comuns, de modo especial nesse momento que conclama para tantos desafios, tantas dificuldades, mas também para muita criatividade entre nós. A secretária de Educação de Mariana afirma que sem vacinação não é possível voltar. Nós acreditamos que a vacinação é importante, é um pré-requisito necessário para dar para a gente esse aval das voltas-aulas. Então nós vamos aguardar a segunda dose das vacinas para os servidores municipais para tomar essa decisão com mais seriedade. O anfitrião do encontro faz uma avaliação do que foi abordado na reunião. A avaliação que eu faço é a mais positiva possível. Nós já estamos reunindo, tanto presencialmente quanto virtualmente. E nesse encontro presencial em Ouro Preto, nós estamos discutindo, inclusive, uma eventual possibilidade de retorno às aulas presenciais que a sociedade está tanto clamando. Mas não podemos tomar nenhuma atitude que leve uma insegurança aos nossos profissionais de educação, às nossas crianças. Então a equipe, todos os servidores de educação, receberam a primeira dose da vacina. Então nós estamos discutindo aqui, Ouro Preto, Mariana, Itaberito, Congonhas, Lafayette e Ouro Branco, quais são os critérios que nós iremos adotar para, com segurança, possibilitarmos um eventual retorno. E é um consenso aqui que é necessário aguardar ainda a segunda dose de vacinação.